Eu não tô aqui pra falar sobre a Câmara de São Paulo ou algum processo que eu movi contra o prefeito ou alguém, apesar de já ter feito isso. Na verdade, eu tô aqui pra falar sobre um fato que aconteceu lá em Brasília. O senador Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado Federal, ele decidiu arquivar todos os pedidos de impeachment protocolados contra ministros do STF e contra o Procurador-Geral da República. Muito estranho isso. Deixou de cumprir a sua função, deixou de cumprir o que determina a Constituição Federal e, inclusive, o que determina o regimento interno do Senado Federal. Afinal de contas, uma vez protocolado o pedido de impeachment de um ministro do STF ou do Procurador-Geral da República, esse tem que ser submetido à apreciação do plenário do Senado. E após apreciado pelos senadores, é feita a análise se recebido ou não. Não é o que aconteceu. Davi Alcolumbre mostrou que não liga pra legislação. Isso ficou muito claro quando na votação sobre a possibilidade de reeleição tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre, o ministro do STF, Cássio Nunes, resolveu que o Alcolumbre poderia concorrer de novo à reeleição. Ele fez ali um contorcionismo, disse que o Maia não poderia e que o Alcolumbre poderia, quando, na realidade, a Constituição disse que nenhum dos dois pode. Uma clara jogada do ministro do Bolsonaro pra beneficiar o Alcolumbre, que claramente está alinhado com o Jair Bolsonaro e que agora arquiva todos os pedidos de impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro, e também dos ministros do STF. A gente vê ali o Bolsonaro se alinhando com o STF, a gente vê ali Alcolumbre alinhado com o Bolsonaro, uma grande jogada, um grande acordão, e é isso que a gente tem no Brasil. Dá pra confiar nos poderes? Dá pra confiar na separação dos poderes e no julgamento dessas pessoas? A resposta me parece um tanto quanto óbvia.